O nosso sonho sempre foi ter uma equipe de Fórmula 1. Esse era o sonho, era o máximo. Aikers Wings, a verdadeira história do futebol distém. Poucas equipes do mundo tiveram a frente piloto, sou chefe de equipe, com uma carreira tão bem sucedida como esses dois. Naturalmente o Emerson vai vir para a gente. Agora, vir no segundo ano, foi cedo demais. Eu acho que atrapalhou muito a evolução da equipe, pela pressão que nós tivemos externa e interna. O Emerson vai largar no Grand Prix 1 Brasil e vai ganhar o Grand Prix 1 Brasil de Fórmula 1 com o carro brasileiro. E não aconteceu. Então essa expectativa, ansiedade, era mais uma ansiedade como expectativa, do público grande e da imprensa não especializada, criou uma pressão negativa em cima da equipe. A pessoa nunca avaliou direito o tamanho da dificuldade que é conquistar um título mundial. O tamanho da dificuldade que é construir um carro de Fórmula 1 é um negócio complexo pra caramba. Com certeza, alguns patrocinadores, eventuais patrocinadores, deixaram de entrar com medo de virarem motivo de chacota por essa imprensa despreparada e cruel, entendeu? A imprensa está preocupada em gerar retorno pra eles. E a equipe realmente foi definhando, foi perdendo gente boa. A gente não treinava, não podia treinar, não podia testar nada, porque não tinha realmente recurso, não tinha grana. E cara, Fórmula 1 é um negócio muito, muito difícil. É muito competitivo, muito difícil, com grana. Sem grana é impossível. Eu acho que nós deveríamos ter sido mais respeitados e o pessoal lutar. Não pra equipe fechar, mas lutar pra que a equipe tivesse um carro mais competitivo. Comissão